Estilo maloqueiro, breque, sempre inovador Tarde na beira, embocada e me chama que eu vou Eu vou que vou, eu vou que vou O tipo de moleque que não aparenta você O namorado que sua mãe sonhou pra você ter Mas quando me vede as tomate eu sei que vai ceder Se envolver, sabe porquê Tá de uma cota nos investimentos fortes É promissor no ato de cortar malote Diferencia no estilo catai top E a exigência se tornou um camarote Nós tá de uma cota nos investimentos fortes É quatro anos, só cheio de malote Diferencia no estilo catai top E a exigência se tornou um camarote Vai! Vou lá na banca Vou lá na banca Vou lá na banca O tipo de moleque que não aparenta ser O namorado que sua mãe sou eu pra você ter Mas quando me vejo a sua marcha sei que vai ceder Se envolver, sabe porquê? Traga uma cota nos investimentos fortes É provisório no ato de cortar balote Diferencia no estilo que atrai top A residenta se tolhou Traga uma cota nos investimentos fortes É provisório no ato de cortar balote Diferencia no estilo que atrai top A residenta se tolhou um camarote Traga uma cota, traga uma cota Traga uma cota, traga uma cota Só de progresso Só nos progresso Só nos progresso Só nos progresso E aqui nós bate o futuro nosso Cola na banca Mas geral que já sofreu Hoje em dia tos tem na banca Do boiado, do sabo Vem, vem, vem Cola na banca Cola na banca Originalidade Cola na banca Cola na estournal Nós quatro é banca Cola na 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 banca E aí Gui USP, tá mais rica que o próprio vírus, assim ninguém aguenta